Realmente, nós estamos trabalhando muito, os atletas estão de férias, os membros da comissão técnica estão de férias, mas a diretoria não para, porque o futebol nessa época são muito intensas as negociações e realmente nós mantivemos, fizemos uma análise muito criteriosa com o treinador Paulo Baia, renovamos a maioria dos atletas, praticamente 90% dos atletas que nós gostaríamos que permanecesse no ano de 2023, o único atleta que nós não conseguimos renovar em função de uma pedida fora da realidade financeira do Botafogo, foi com o goleiro David, mas os restantes dos atletas que tinham seus contratos encerrados, renovaram como o Rafael Pascoal, o Vidal, o Jean Vitor, o Tariq, o Bantuã, enfim, o Xuxa, o Gustavo Xuxa. Já tínhamos também com um contrato para o próximo ano, o Gustavo Henrique, o Felipe Souto, o Salatiel e Marcel, então, enfim, então com as avaliações que foram feitas pelo departamento técnico e pela diretoria, esses atletas, nós ficamos muito felizes deles terem ficado aqui, porque temos certeza que eles vão nos ajudar aí muito no Campeonato Paulista, no Paulistão aí da Série A de 2023 e depois na Série B, no retorno do Botafogo, a elite do futebol brasileiro, porque Série A e Série B hoje são a elite do futebol brasileiro, eles são os 40 melhores clubes do futebol brasileiro, serão os clubes que vão sentar à mesa para escolher o novo modelo de campeonatos que vamos ter para a criação da liga, isso é fundamental e a presença do Botafogo junto com os grandes clubes, é um motivo assim de orgulho para nós da diretoria e tenho certeza para o torcedor, né, para o torcedor botafoguense. Então, é isso. E nós, como eu disse, fiz dizer, não estamos trabalhando só agora, nós temos observações de jogadores do ano passado, deste ano, né, e estamos aí, vamos trazer atletas, né, que a gente acredita que vão nos ajudar e ajudar muito aí nessas duas competições competições que nós iremos disputar. Sim, exatamente, jogadores que já tem o seu pré-contrato assinado, né, para a próxima temporada, são jogadores que estavam nos seus clubes, né, afindando o contrato. O Caio é um jogador conhecido aqui da torcida, o ano passado já nós tentamos trazê-lo para a competição deste ano, não foi possível, muito em função do orçamento que nós tínhamos para a Série C, agora o jogador, e é importante ressaltar, também fez questão de vir para jogar no Botafogo, abrindo mão até de valores para que jogasse aqui no clube, né. O Osman é um jogador que se destacou, um jogador jogador que jogou também em grandes clubes do futebol brasileiro em Série A, Série B, foi um dos destaques, né, do do Mirassol na conquista aí da Série C e também tivemos aí sucesso na sua contratação e o David, o David é um jogador que jogou no São José, jogou no Vitória de Guimarães, né, esteve em Portugal, um jogador que foi escolhido na temporada passada, se não falha na memória, o lateral esquerdo do campeonato gaúcho ou dois anos atrás, mas foi um jogador que o Paulo Baer conhece, foi uma indicação do Paulo Baer, um jogador que tem uma característica diferente ao Jean Vitor, né, o Jean Vitor é um jogador que tem muita qualidade, muito apoio, já o David é um jogador que marca mais, é um jogador mais de marcação, enfim, a gente tá tendo muitos critérios, né, e ouvindo a comissão técnica, ouvindo o nosso treinador, para que a gente possa fazer um plantel aí equilibrado. Nós devemos trabalhar com vinte e seis, vinte e sete jogadores, nós temos alguns casos ainda que estão pendente, né, o jogador Caetano está emprestado ao Red Bull, tem um valor do passe estipulado, se o Red Bull fizer a opção da compra, né, o Caetano, evidentemente, que vai ficar no Red Bull jogatinho. Mas se, por ventura, o Red Bull não fizer a opção de compra, o Caetano retorna por Botafogo e vai ser integrado ao futebol, ao plantel profissional e vai tá, e vai ser, vai nos ajudar muito, vai ser muito útil também, porque é um jogador que cresceu muito, nós acompanhamos ele, foi finalista da Sub-23, né, foi titular, foi titular todo o período lá no Red Bull, então, nós também estamos aguardando aí, é, essa situação desse atleta que, 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 que está emprestado, com passe fixado, aí vamos aguardar o, vai ser um, o que que vai acontecer até o dia trinta e um de dezembro, em relação ao Caetano. Então, e temos outros atletas já, já temos aí, é, o goleiro que tá jogando, joga, o outro está jogando no, 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 no seu, seu clube atual, que o contrato dele termina no final agora de dois mil e vinte e dois, já tem um pré-contrato conosco, é, e temos aí, também, um zagueiro que nós estamos trazendo de, de Portugal, que também já está com pré-contrato, que nós iremos anunciar, né, e, aos poucos, a gente está fazendo, e, aos poucos, a gente está fazendo a montagem da equipe, com muito critério, e, quando nós iniciarmos a temporada no dia vinte e um, quando a comissão técnica, que vai ser toda ela apresentada no dia vinte e um, né, nós vamos ter uma reunião com a comissão técnica às dez horas da manhã, mas, eu digo assim, dia, nós vamos, essa reunião vai ser para planejamento, exames médicos, enfim, a organização de todo o que que vai acontecer nos dois primeiros dias, dias aqui, que é vinte e um e vinte e dois, que são, já, 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 nós já sabemos, né, o que que os atletas irão, vão ser entregues para o departamento médico, para fazer todas as, os exames necessários, né, e, depois, a partir do dia vinte e três, os jogadores vão, realmente, iniciar a parte física, parte técnica, para a estreia da, na competição, que nós não temos, ainda, o dia e a hora, mas, sabemos, que, entre catorze e quinze de janeiro, deverá, deverá iniciar o campeonato paulista. Nós temos uma reunião no dia primeiro, agora, na terça-feira, nós estaremos, junto com o presidente Adalberto Batista, na Federação Paulista, às dez horas da manhã, para a reunião do Conselho Arbitral, e aonde, também, vai haver o sorteio das chaves. Então, mas o Botafogo está se preparando, está se organizando, e a gente espera fazer um, um grande paulista, e ter, e estar com uma equipe forte, para representar, e muito, e bem, o Botafogo e a cidade de Ribeirão Preto, no Campeonato Brasileiro, da Série B, de dois mil e vinte e três. Olha, nós, realmente, nós, nós, estamos fazendo algumas reformulações, né, trazendo, procurando trazer pessoas com uma qualificação, com qualificação melhor das que tinham aqui, nada contra as pessoas que estavam aqui, mas a gente sempre procura, a cada ano que passa, eu sempre disse isso desde o início da minha chegada aqui, no dia vinte e nove de janeiro de dois mil e vinte e um, que a gente ia passo a passo, e que nós precisávamos organizar. Nós tínhamos só um auxiliar técnico nos primeiros dois anos, agora nós vamos ter dois auxiliares técnicos. Por quê? Porque quando nós viajarmos, nós vamos precisar que um auxiliar técnico fique no clube, dando os treinamentos, enfim, os jogadores têm que ficar atrapalhando, né, e em função da melhora, do orçamento para o departamento de futebol, porque realmente o presidente e a diretoria nos está dando, está nos ampliando o nosso orçamento, que aqui nós sempre trabalhamos muito com orçamento, com os pés no chão, Botafogo não atrasa os seus compromissos, tudo que o Botafogo promete ele cumpre, só para dar uma ideia para o torcedor que está nos vendo, está nos ouvindo, nós tínhamos um compromisso de premiação com os nossos atletas, eles subiram no dia, no domingo, lá em volta redonda, no jogo contra volta redonda, nas quinta-feira seguinte, a premiação já estava na conta de cada profissional, cada jogador. Então, é isso que o Botafogo faz, as vezes o pessoal reclama, o pessoal acha que tem que gastar mais, não, ninguém pode dar o passo maior que a perna, a gente tem que gastar dentro da realidade que nós temos, é isso que nós estamos fazendo, nós sempre fizemos isso nesses dois anos que nós estamos aqui, nós estamos indo para o terceiro ano de trabalho no departamento de futebol e estamos evoluindo. Então, esse ano nós vamos trazer profissionais mais qualificados na preparação física, como auxiliar técnico, nós vamos melhorar mais ainda a área de fisioterapia, nós vamos melhorar mais ainda a área médica, né, porque são áreas que são importantes, né, de recuperação de atletas, né, de atendimento ao atleta, então é isso que nós estamos fazendo, né, nós, por isso que está havendo essas mudanças e eu tenho certeza que os profissionais que vão chegar aqui vão acrescentar mais aos que estavam aqui, nós agradecemos aqueles profissionais que trabalharam conosco, não temos absolutamente nada, é só que isso são, tudo tem um momento de início, meio e fim. chegou o momento, né, eles, nós agradecemos os profissionais, os profissionais não deixaram de receber nada daquilo que tinham direito a receber, mas só que nós estamos partindo para trazer profissionais com mais qualificação, mais preparados, cientificamente também, com cursos, entendeu, com metodologias novas de trabalho dentro da nova realidade que nós queríamos para o Botafogo. Em primeiro lugar, o Botafogo já se expressou em nota da direção, da diretoria e é importante também para a gente esclarecer o torcedor, nós não abrimos mão da disciplina. Esse caso tem dois viés, tem o viés da disciplina do regulamento interno do Botafogo e tem o viés da justiça. O Botafogo, como eu disse, não apoia, condena com toda a veemência o fato, a agressão, se houve a agressão, quem vai dizer é a justiça, as pessoas vão ter agora ali os atletas, o seu momento de defesa, o seu momento de dizer o que realmente aconteceu. O fato da indisciplina do Botafogo está caracterizado. Cinco atletas de forma indevida, de forma irregular, sem autorização do treinador, do supervisor ou do diretor saíram do hotel. Então, nós temos a nossa cartilha que nós entregamos para cada jogador. O jogador quando chega ao clube, você conhece, você sabe disso. Até porque foi o departamento nosso, de marketing, que você integra, que mandou confeccionar a cartilha de procedimentos. E ali foi, esses jogadores infringiram o regulamento interno do clube. Portanto, eles foram punidos, todo mundo sabe, o clube já disse, mas eu digo, eles foram punidos em 40% dos seus salários, de acordo com o regulamento interno. Dois atletas teriam os seus contratos renovados para o próximo ano, teriam. Estávamos num projeto para renovação, que era o Bruno Michel e o Guerra. Até o Guerra, uma parte muito especial, uma decepção maior ainda do Guerra, para nós e para mim, principalmente, que trabalhei com ele quase dois anos. Um atleta que era o segundo capitão da equipe, e a gente sempre tem que esperar um capitão da equipe. O capitão é o Felipe Soto, um exemplo de atleta. O senhor Guerra não poderia ter dado um exemplo tão negativo como deu. E para nós foi uma decepção. Em função disso, o próprio clube também em Norte já se manifestou. Esses dois atletas, Bruno Michel e Diego Guerra, não terão os seus contratos renovados. Agora vão chegar ao final dos seus contratos, eles vão receber tudo que tem direito no Botafogo, mas na camisa do Botafogo eles não vestem mais. E o atleta Delgado já foi restringido o seu contrato lá atrás. É o Dudu, que é um menino criado dentro do Botafogo. E o João Diogo, que tem contrato até maio de 2023, nós estamos vendo a situação, mas eu posso garantir para o torcedor do Botafogo. Esses dois atletas, a camisa do Botafogo não vestem mais. Isso aí, enquanto eu estiver aqui, eu não abro mão da disciplina. O presidente nos apoia, também é uma pessoa que não abre mão da disciplina. Então, é isso que eu posso dizer, respondendo a tua pergunta e a dos torcedores do Botafoguenses que querem saber que de uma posição do departamento de futebol é essa. Esses jogadores, mesmo com o contrato em vigor, não vão vestir. Nós encontraremos solução, ou eles vão para algum outro clube, ou vai ter o contrato rescindido, mas jogar no Botafogo. Mas eu deixo claro, eles não estão saindo do Botafogo pelo problema da justiça. O problema da justiça, a justiça vai jogar, eles vão se defender, é um fórum, é outro fórum. Então, eles não estão vestindo a camisa do Botafogo pela indisciplina de ter saído do hotel sem autorização do treinador, do supervisor e do diretor. Então, isso é um problema interno do Botafogo, que jogador que não tem postura, funcionário que não tem postura e que não cumpre as regras do Botafogo, eles não ficam no Botafogo. Agora, ohhh e os dados. Então, a gente se põe lá no meu lugar e que não tem postura, eu vou ajudar. Agora, eu só possuo isso de 26 horas, eu vou para tirar a minha carreira, eu vou Hannah Rossellino e trainer e fazer um último, eu vou deixar que ela plantado. Eu vou publicitar e feitoEN Youtube no botafogo pela indisciplina deles, e vou um bom 안et inお respiratory Bonafogo e te nhất. E aí eu vou colocar e você deu um hormônio de um confuinte, me debe de estar no Extendedorista, eu, por exemplo.